Ednilson, no nome do vídeo, Ednilson conversando com o pepino. Nossa, Ednilson, você está assim, já chegou nesse estado? Toda a tua vida. Então hoje eu fui me alimentar durante minhas refeições e aí tinha o pepino na comida, tinha com as rodelas. Aí eu falei, pepino, olha, você está vendo a minha cara como está feia? O pepino é bom também para a pele, ele melhora a saúde da pele, ele melhora a saúde dos olhos, ele melhora a saúde dos cabelos. Por sinal, melhora a saúde do coração por ser rico, por ter potássio. E aí eu fui conversando com ele, me ajuda. Mas com aquele amor terno e seguro do que estava fazendo. Conversando com o pepino. Então essa ternura de consagrar os alimentos, além de agradecer também o papai São Benedito, que é cozinheiro. Com licença de Deus, nosso Senhor. Então essa ternura de conversar com a vida, conversar com o alimento, com as coisas, com as pessoas, com o ar, com a natureza, possa abrigantar a nossa vida e tudo mais do que importa e interessa. Com muito amor, Lorde Maior Ednilson, Lourenço de Moraes. Um grande abraço.